Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Claro que a senhora os senhores já sabem, vocês estão acostumados a assistir o nosso programa, chega às seis horas a gente entra no ar aqui e fica tratando de vários assuntos. Eu hoje nem vou dizer quais são os assuntos porque vocês já sabem de cor o que a gente trata cada dia da semana. Hoje, por exemplo, é segunda-feira e eu vou tratar de direito do consumidor e daqui a pouco eu vou dizer quem é que está aqui comigo. Mas antes eu quero dizer que vocês é que fazem o programa porque mandam as perguntas e as perguntas podem ser enviadas através do nosso e-mail que é consumidorempauta arroba tve.com.br. Podem usar também o nosso WhatsApp que é 985-946-773. O prefixo, claro que a senhora e os já sabem, é 51-985-946-773. Esses são os endereços que vocês têm para fazer perguntas. Esse programa é repetido às sete horas da manhã. Amanhã, quem não assistiu hoje todo o programa pode assistir o resto da manhã ou assistiu todo o programa amanhã. E pode assistir ao ao vivo também no Facebook. Vocês entram ali no Facebook, esse endereço que está na tela aí, é facebook.com.br barra a tvepublica.rs. Então vou repetir, facebook.com.br barra tvepublica.rs. Então vocês assistem ao vivo no Facebook. Eu já disse, já adiantei para vocês que hoje eu vou tratar de direito do consumidor e comigo está aqui uma das pessoas que vocês mais gostam de ver quando estão aqui no programa. Porque realmente é um dos maiores entendidos em defesa do consumidor que eu conheço no Brasil. Professor Cláudio Bonato, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Machado Filho. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Fico muito lisonjado com esses elogios, meu amigo. Mas a gente... E o da bastante, né? Gostamos de estar sempre atentos a essas questões importantíssimas que movem a toda roda da economia o consumo. Não existe fornecedor sem consumidor, assim como não existe consumidor sem fornecedor. Por isso os dois têm que estar sempre lado a lado, transparentemente nas relações. Professor, esse negócio da pandemia, esse negócio da quarentena, tem prejudicado muito o comércio, tem feito... os sintomas são muito grandes. Como é que o senhor analisa essas coisas todas em relação à pandemia que nós estamos vivendo? Ah, tenho sem dúvida, Machado Filho. Nós verificamos isso pela arrecadação do nosso Estado, não é? Quando a roda da economia não é girada ou é girada muito tenuemente, a arrecadação de tributos diminui, esse é o maior medidor. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma arrecadação diminuída extraordinariamente. Olha, eu tenho pena do administrador para enfrentar essas questões. Por isso que é importante que, paulatinamente, aqueles que têm condições de voltar ao trabalho, voltem. Porque nós temos que movimentar a roda da economia. Não é como essa discussão que está aí, Machado Filho, de colocar a economia acima dos interesses da saúde ou da vida. Não é isto. É que nós precisamos também de emprego. Nós precisamos de tributos pagos para pagar professores, professores, policiais, os próprios médicos e enfermeiros do Sistema Único de Saúde. E, para isso, não pode-se girar aquela maquinazinha de fazer dinheiro, que isso vai causar um rombo nas contas públicas extraordinárias. Então, é óbvio que causa, sim, problemas, não é? E os nossos empresários, olha, alguns são heróis. Estão enfrentando heroicamente aqueles que não despediram funcionários. É ser elogiado, Machado Filho, aqueles que mantêm os seus empregados. Porque é uma situação dificílima para os empresários. Como o difícil está sendo a situação do professor Cláudio Bonato, que está aí com essa lareira maravilhosa. Ah, tudo bem, não é? A pessoa tem uma lareira em casa, está no seu local de trabalho, onde ele curte em casa. Eu tenho aqui o meu escritório, onde, na minha casa, trabalho também. Então, os programas estão sendo feitos daqui, daqui e de lá da casa do professor Bonato. E eu espero que vocês apreciem muito. Professor, eu tenho uma primeira pergunta aqui, da dona Viviane. Ela disse que foi abordada no aeroporto de Porto Alegre, em agosto de 2018, por representantes de uma editora que ia oferecendo assinatura de revista em uma mala de brinde. Assinei o contrato, passei o cartão do crédito e peguei a mala. Mas não recebi exemplar em algum das revistas em casa. Tentei entrar, contatar a empresa por vários meios, telefone, e-mail, fale conosco, mas não obtive sucesso. Fiz reclamação no site Reclame Aqui e verifiquei que centenas de pessoas, assim como eu, caíram na mesma conversa. Aí, diz que depois de quase um ano, professor, a empresa me contatou para renovar a assinatura. Agora, como é que a pessoa vai renovar a assinatura de uma coisa que nunca recebeu? Bom, isso é para o professor Bonato explicar. Expliquei a situação, mas a editora não aceitou e deixou a assinatura com renovação automática. Então, quer dizer, renovaram a assinatura da revista que ela não recebe. Agora, seguidamente, me ligam fazendo cobrança e ameaçando com a ação judicial. Querem que eu pague mais de mil reais para conseguirem cancelar a assinatura. Caso contrário, minha pendência ficará cada vez maior. O que posso fazer para resolver essa questão? Pergunta Viviane, professor. Esta questão acontece diariamente, se o consumidor não prestar atenção. Vejam que a telespectadora, ela não solicitou esse serviço. Ela foi atacada, ofereceram como amostra grátis. E nem precisaria dizer que era amostra grátis. Por quê? Porque quando o consumidor não procura o produto ou o serviço, segundo o artigo 39, exercício 3, que nós já lemos diversas vezes, olha o nosso código aqui, que tem nos PROCONs, é prática comercial abusiva enviar ou entregar ao consumidor, sem sua solicitação, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. E se nós formos lá no parágrafo único desse artigo, Machado Filho 39, os serviços prestados e os produtos remitidos ou entregues ao consumidor em hipótese prevista, neste inciso 3 que eu acabei de ler, equiparam-se as amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Então a telespectadora tem que pagar por um serviço, um produto que não pediu? Não, a lei considera amostra grátis. Agora quero cobrar ameaçando, inclusive, de entrar na justiça. Quem tem que entrar na justiça pedindo indenização, inclusive por dano moral é ela, Joyce, a telespectadora Machado Filho. O direito está do lado dela e não da empresa. Faça isso e peça indenização por dano moral e você vai levar, porque você não adquiriu e estão lhe importunando e renovando algo que você não recebeu, que é pior ainda. Entre na justiça contra eles, eles não vão entrar, eles só estão ameaçando, porque eles não têm como entrar, porque o errado são eles, então eles ameaçam o nosso consumidor que não tem conhecimento, que não procura ter e cai nessas esparrelas. Cuidado, telespectador, consumidor. Isso é comum, principalmente nos aeroportos. É verdade. Sempre estão oferecendo uma revistinha, uma coisa, para quem passa por ali, ele vem com uma revista e oferece para a gente. Professor, eu gostaria até de lhe fazer uma pergunta, porque eu também recebo diariamente, faz um ano mais ou menos, um e-mail, vem no meu telefone também, no meu WhatsApp, vem em tudo que é lugar, dizendo o seguinte, de uma tal firma, tal JCC, não sei o quê. Eles me cobram uma conta e diz o seguinte, um agente nosso saindo na sua residência para citá-lo nominalmente por não sei o quê e troca. Na outra semana, eles me mandam assim, aproveite a nossa oportunidade, você pode não ter mais conta no mundo, não sei o quê e troca. Depois diz assim, agora sim, nós estamos com uma promoção maravilhosa. Na outra semana, eles me dizem que vão estar mandando um cara aqui em casa. O que eu faço, professor? Você tem duas saídas, Machado Filho. A primeira delas é registrar esse número no PROCON, não precisa ir lá, é online. Pelo menos o PROCON do Rio Grande do Sul. E me parece que o PROCON de Porto Alegre também abriu os olhos para atender online as pessoas. Tem pessoas que não conseguem ir lá no PROCON porque estão de quarentena. Então, você registra esse número aí, lá nos PROCONs, ou Estadual ou Municipal, pedindo para não receber mais ligações porque eles têm um cadastro nacional onde tem um programa de computador que registrado aquele número lá, o senhor Machado Filho não quer mais receber a ligação desse número, não vai receber. Essa é a primeira solução. Agora, se você acha que é demais e que eles estão lhe importunando de um modo tal, que estão lhe tirando do sério, como se diz, você pode fazer um print de todas essas ligações, Machado Filho, e entrar no Juizado Especial Cível com uma indenização contra eles. Até 20 salários mínimos, Machado, não precisa nem contratar advogado. E se você pedir uma indenização por dano moral de 20 salários mínimos a 40, bom, aí precisa contratar advogado, mas continua sendo no Juizado Especial Cível, porque não há necessidade de uma grande dilação probatória. Basta esse print, esses telefonemas que você fica recebendo, inclusive com ameaça, porque ameaça é crime pelo Quarto de Defesa Consumidor, artigo 71. Então, vocês têm dois caminhos. Não, eu não quero me incomodar, não vou entrar com a ação judicial. Registra nos PROCONs, no PROCON municipal aqui de Porto Alegre, e que você não quer mais receber a ligação e você não terá mais essa importunação por parte dessa empresa, não é, Machado? Então, depois, quando eu digo que eu tenho aqui ao meu lado, o meu lado não, porque eu estou na minha casa e ele está na dele, um dos maiores entendedores de direito consumidor no Brasil, se não o maior, que é o professor Cláudio Bonato, vocês são estranhos, pois é verdade. Ele diz que não, que é muita homenagem para ele, mas não, mas é a verdade. Uma telespectadora que pede para não ser identificada diz o seguinte, professor, deve ser a minha vizinha aqui. Na semana passada, reclamei que carros particulares estacionam na esquina da rua Nunes com Oscar Pereira, bem perto de onde eu moro, e fazem transporte de mercadorias de um supermercado existente no local. É difícil entrar na Nunes, pois os carros ficam bem na esquina, não observando os cinco metros para estacionar. Lamentavelmente, até agora, a EPTC não tomou nenhuma providência e o problema continua. E daí, professor? É, aí é que se verifica essa situação. Quando a EPTC é acionada por uma situação totalmente irregular e ilegal, porque não se pode estacionar a menos de cinco metros da esquina, está trancando o trânsito, ela não vem. Agora, quando colocam os agentes, e isso está comprovado, porque tem até um processo aí, que agentes ficavam atrás de árvores, de poste, multando as pessoas e caindo no descrédito uma empresa que é necessária, uma empresa pública que é necessária para o município de Porto Alegre, quando cai no descrédito popular, não se sabe por quê. É por causa disto. Cadê a ouvidoria da EPTC? Essa telespectadora não foi atendida? Ligue para a ouvidoria da EPTC. Ligue para a prefeitura, para que o prefeito fique sabendo que a empresa pública de transporte e circulação, o C quer dizer e circulação, fique sabendo que não está cumprindo com o seu dever legal. Isso é um absurdo. Se eu morasse aí nessa rua na Chatevilha, eu chamaria um repórter para filmar, para fazer uma reportagem em relação a isso, porque não pode acontecer essas situações. Isso é totalmente ilegal. E parabéns a essa telespectadora anônima que está se preocupando com o bem público. Daqui a pouco vai acontecer um acidente, mas como que aconteceu um acidente? Por causa da desídia. E o dono do supermercado, onde é que está aí que não liga para os órgãos de segurança pública para resolver essa situação? será que ele também participa dessa situação? Bom, aí ele também está errado. Tá, meu amigo? O senhor Ricardo mora na cidade de Caxias do Sul, professor. Eu vou dar o nome dos bancos aqui, porque não tenho como não dar, porque a pergunta já vem com os nomes dos bancos, eu vou ter que dar. O Bradesco está me cobrando um valor por uma conta corrente que eu tinha no HSBC. O HSBC fechou e eu acabei não encerrando a conta. Inclusive, me colocou no Serasa. Nunca tive conta no Bradesco. Está certo eles me cobrarem isso? Meu cartão de crédito do Banco do Brasil não funciona mais por causa desse problema. E daí, professor? O Bradesco comprou o HSBC ou não? Isso aí eu não sei dizer, mas vamos em tese. No aspecto geral, não A comprou B, mas o que acontece geralmente quando A compra B, A compra os créditos e os débitos. Isso é tranquilo pela lei. Então, este banco aí que você falou, Bradesco comprou o HSBC, bom, ele comprou do HSBC os débitos que o HSBC tinha e os créditos que o HSBC tinha. Agora, esta transação, Machado Filho, me parece que já faz muito mais de cinco anos. Consequentemente, aquela dívida que o telespectador de Caxias do Sul tinha com aquele banco, ela está prescrita. Não que ela não exista, ela não houve a decadência, mas ela está prescrita. O que acontece quando ocorre a prescrição? Não se perde o banco, esse adquirente da dívida, perdeu o direito de ação. Não pode entrar no judiciário porque o consumidor vai alegar a prescrição e o juiz vai acabar com o processo pela ocorrência da prescrição porque o direito não socorre a quem dorme. Então, o banco está tentando cobrar via ameaça e isso é ilegal. Então, o que o telespectador tem que fazer? Fazer um print de todas as ligações e entrar contra o banco por indenização por dano moral. E a questão do registro no Serasa e o Serasa por que aceitou? Porque se o Código de Defesa do Consumidor diz que os registros nos SPCs, Serasa, SPT, Serviço de Proteção de Títulos, só pode ocorrer até cinco anos. Então, esse telespectador tem que ir imediatamente no Serasa e exigir que o seu nome seja retirado. Cabe até indenização por dano moral porque o cartão de crédito do banco que ele atua, o Banco do Brasil, segundo ele falou, está suspenso. Por quê? Por uma dívida prescrita em que os débitos não podem mais ser cobrados judicialmente e não poderia ser administrativamente registrando no Procom para que o consumidor fique eternamente cadastrado. Não é no máximo dívida de cinco anos. Então, todo o direito está ao lado do telespectador aí de Caxias do Sul. O Ricardo, tá, Machado? Olha a pergunta do Marcos aqui de Porto Alegre, professor. Ele esteve num supermercado para fazer algumas compras. Aí, deixou a bicicleta dele no estacionamento presa com corrente e cadeado no local onde ficam as bicicletas. Retornando das compras, para minha surpresa, a bicicleta já não estava mais no local. Procurei segurança mais próximo, informei que minha bicicleta não estava no local onde a deixei. O mesmo me informou que não viu ninguém saindo com nenhuma bicicleta. Pedi que, se possível, acessasse as imagens das câmeras de monitoramento que tem no local. Mas o mesmo me informou que não poderia me apresentar somente com ordem judicial. Entrei em contato com a administração do estacionamento do mercado informando o fato e pedindo que eu entrasse em contato com eles alguns dias após. Queriam verificar as imagens. Aí, o senhor Marcos entrou em contato com eles e eles disseram o seguinte, que não consta nas imagens nenhum registro do furto de imagens de bicicleta ali daquele setor. Aí, ele disse assim, como fico perante esse caso? Tenho algum direito a levar a bicicleta do cara e como é que o cara fica, professor? É, essa é aquela questão da palavra de um contra a palavra de outro. Agora, tem muitas circunstâncias aí que podem demonstrar que esse telespectador foi de bicicleta. Então, eu no lugar dele, Machado de Vila, entraria com uma ação judicial contra o banco e o banco que prove, porque pede para o juiz inverter o ano da prova, ele está alegando alguma coisa. Não consegue provar porque a gravação lá das câmeras não foi dado acesso a ele. Então, que mostre que ele não colocou a bicicleta naquele dia lá, tem todo o dia, que ele foi no supermercado, ele deve ter o ticket de compras. Ah, olha aqui, filmaram o bicicletário aqui, todo dia o senhor não veio de bicicleta porque não aparece a sua bicicleta aqui. Então, provou que o consumidor, as alegações do consumidor não são verazes. Agora, se o supermercado não consegue provar, mostra lá, a bicicleta está lá num determinado momento, daqui a pouco não está mais, quem é que levou a bicicleta? Então, tem que entrar com a ação judicial no Juizado Especial se não precisa de lação probatória, simplesmente juntar a gravação do dia. Ele já era para ter entrado, eu não sei se já não decaiu o direito dele de reclamar que é 90 dias, mas ele fez a reclamação se ele conseguir comprovar aquela reclamação feita ao vigilante e depois o contato com a empresa de vigilância, isso tudo interrompe o prazo decadencial. Agora, ele tem que conseguir provar isso, não é, Machado Filho? Mas tem grande chance de ganhar, porque não é comum alguém chegar e dizer, olha, eu fui de bicicleta não tendo ido, então seria dizer, ah, todo mundo é sem vergonha, ele não foi de bicicleta, quer ganhar uma bicicleta, quer ganhar uma enganização, não, não é assim, não é assim, então entre juiz, o juiz com a experiência vai dizer, não, aparei um pouquinho, esse cidadão aqui tem todo, demonstra que uma pessoa séria e tal, não vai estar inventando coisa, então invertou-nos da prova pela verossimilhança das afirmações dele e o supermercado e o estacionamento que prove, então com as gravações das câmeras que ele naquele dia não foi de bicicleta, muito fácil, eles têm as gravações todas, agora se destruíram, aí é problema deles, tá, Machado Filho? é assim que se age num país que se... Por isso que lá na minha terra, lá na minha terra se tinha antigamente estacionamento para cachorro, para carroça, carreta e cavalo, agora tá, mas já mudou também, já mudou, já tá, hoje a mãe é para o automóvel, porque eu vou lhe fazer a última pergunta do dia, mas eu vou lhe fazer uma pergunta e o senhor responde, por favor, com toda a sua rapidez, tá, a dona Ana aqui de Porto Alegre, que não é minha mulher, ela fez um plano de um ano em uma academia que abriu perto da casa dela, nos dois primeiros meses ocorreu tudo normal e os descontos saíram, foram feitos no meu cartão de crédito, daí a academia fechou, ela falou com os proprietários que disseram que pediram para que a operadora suspendesse os descontos, já se passaram três meses e os descontos continuam sendo feitos, ela quer saber o que ela faz, professor. Mas a operadora de quem é? É da academia de ginástica ou é dela? Ela tem que fazer um contato com a operadora dela e dizer, olha, a academia fechou, estou pagando anuidade aí, agora, faz uma notificação para a academia também, dizendo para a academia tomar providências, porque senão ela vai entrar com uma ação judicial, agora, ela tem que fazer contato com a administradora do cartão de crédito e cancelar aqueles 12 pagamentos o ano inteiro porque a academia fechou, ou seja, o serviço não está sendo prestado, peça uma declaração lá da academia se for o caso ou esta gravação que ela tem aí no telefone celular e peça imediatamente o cancelamento desse débito junto à sua administradora dela, administradora de cartão de crédito, o que a empresa lá vai conseguir fazer? Vai dizer, olha, nós fechamos tudo. Não, ela tem que fazer um contato com a administradora e pedir o cancelamento disso. Professor Cláudio Bonato, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor, aproveite bem a sua lareira aí e lembrá-lo que o senhor é permanentemente convidado nosso aqui do programa, principalmente por ser uma das maiores autoridades em direito do consumidor do Brasil. Professor, muito obrigado, muito boa noite. Muito obrigado, Machado Filho, mais uma vez uma grande satisfação em participar de um programa com você e junto a essa grande empresa TVE, que eu tenho um carinho todo especial. Muito obrigado, boa noite, uma boa semana. Lembrando a todos vocês que amanhã eu estarei aqui às seis horas da tarde e vou tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. tchau, 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 tchau.